Olha, antes de qualquer coisa, isso não é uma receita de bolo. Eu sou psicólogo, eu tenho depressão e eu sei muito bem que não é um vídeo de dicas que vai solucionar a sua depressão, mas é um conjunto de comportamentos que você precisa ter pra você conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor do que o que você tem hoje. Mas salve, mediante, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando. E o primeiro comportamento que você precisa mudar na sua vida são os seus hábitos de exercício. Eu entendo, gente, eu sei, porque eu tenho depressão e eu sei o quanto é difícil fazer exercício, porque a gente não sente um pingo de ânimo nem pra poder sair da cama, quanto mais ir pra rua, ir pra uma academia fazer exercício. Eu entendo que talvez pareça que não tenha sentido nenhum fazer exercício porque incomoda, porque, ah, eu já tô me sentindo incomodado, eu já tô com vontade de morrer, eu ainda vou ter que ir pra rua fazer exercício. Vai. Infelizmente, a cura dói também. Seu corpo precisa sentir que alguma coisa aí tá mudando e ele vai começar a mudar. Eu sei que no início não vai fazer sentido nenhum. Você vai sair da cama, vai se exercitar, vai fazer algo que o seu corpo, não, eu não quero, eu não quero fazer. Mas com o tempo as coisas vão fazer sentido, com o tempo as coisas vão começar a se encaixar de novo. É como um conjunto de engrenagens. Alguma coisa ali saiu do lugar e as coisas passam a não rodar direito. É assim que o seu cérebro tá funcionando. E os exercícios vão te ajudar a voltar a engrenagem pro lugar e as coisas voltarem aos poucos a rodarem normal. O terceiro comportamento é esse daqui, medicamento. Até peguei o que eu tomo aqui, que é o remerão soltado. Eu vou explicar duas coisas pra vocês sobre a questão do medicamento. Pra quem começou a tomar o medicamento agora, fica em paz, relaxa, porque o medicamento realmente demora um tempo pra fazer efeito. Vai demorar pelo menos uns 15 dias ali pra ele começar a agir no seu corpo, uns 30 dias pra você começar a se sentir um pouco melhor. Infelizmente a questão do medicamento é assim. O nosso corpo responde dessa maneira, mas ele responde. Medicamento não é coisa de doido. E muito pelo contrário, é uma coisa que a gente precisa. Você não toma medicamento quando você tá gripado? Sei lá, você tá com uma dor de ouvido e você não pinga um negócio dentro do ouvido? O antidepressivo é a mesma coisa. O nosso cérebro, ele tá doente, então ele precisa de um remédio, ele precisa de voltar a produzir aquilo que ele produzia antes de forma normal. E o medicamento é quem vai fazer isso. A gente já tá numa sociedade bem evoluída, com as pessoas que têm bastante conhecimento, mas infelizmente isso ainda acontece. De pessoas deixarem de tomar medicamento porque falam que isso é falta de fé. Gente, não é falta de fé. Se você entra dentro de um carro, bota o cinto pra poder fazer um percurso ali, isso é falta de fé? Não, gente, isso não é falta de fé, o nome disso é prudência. E ao contrário disso, é desagradar a Deus. Se você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que frequenta a igreja, se você é uma pessoa que ora e pede a Deus pra... Ah, Deus, me cura dessa depressão, me ajuda. Faz parte. Isso faz... Eu sou cristão, eu oro a Deus, eu peço a Deus pra Deus, me ajuda, eu não tô aguentando mais, eu tô angustiado, eu tô me sentindo mal. Me cura. Eu peço isso pra Deus, mas eu também não abandono o medicamento. Porque isso aqui é como se fosse um cinto de segurança. Por que que a gente usa um cinto de segurança? Por que que a gente pinga um medicamento dentro do ouvido pra... Quando a gente tá com dor? Por que que a gente faz isso tudo? E quando se trata da nossa saúde mental, a gente trata isso daqui como falta de fé. Então, por favor, não deixa de tomar o seu medicamento, de fazer aquilo que você precisa fazer por causa de uma religião. O medicamento não anula a sua fé. Da mesma forma como um cinto de segurança, um remédio pra gripe, nada disso anula a sua fé. O quarto comportamento é contemplar a natureza. Você vai pra uma praça que tem perto da sua casa, você vai pra um sítio, se você tem a oportunidade de... Mas pelo menos umas duas vezes por semana, fica ali sentadinho, longe do celular, olhando pro mato. Olha pro vento batendo nas folhas, olha pros passarinhos voando, olha pras pessoas passando na rua. E o porquê que eu falei ficar longe do celular? Pra você se conectar de novo com o mundo. O seu cérebro, ele tá doente ao ponto dele tá desconectado da vida e estar desconectando cada dia mais dessa vida que você tem. É por isso que as pessoas morrem, é por isso que elas se suicidam, porque elas estão desconectadas da vida. Você tá se sentindo angustiado, tá se sentindo mal, porque alguma coisa aí dentro tá errada, alguma coisa aí tá preocupada com o que não deveria estar preocupada, ou na quantidade errada. Existem níveis de preocupação que são saudáveis e níveis que vão te afundar cada vez mais. E o quarto comportamento, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é você encontrar um amigo. Provavelmente pra quem tem depressão, ele já tá desesperado, querendo encontrar alguém pra conversar, você já fica louco. Nossa, eu preciso conversar com alguém, eu preciso colocar pra fora, eu preciso falar, 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 falar. A gente é desesperado pra poder colocar a angústia pra fora, porque esse negócio vai enchendo a gente de uma forma. É por isso que as pessoas acabam optando pela morte. Mas encontra uma pessoa pra você conversar. Uma pessoa que esteja disposta a escutar você falando assim, eu não tô afim de viver mais hoje. Freud, ele fala um negócio muito interessante que a cura vem pela fala. Se você tem a oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas, vá pessoalmente, mas se não, vai, faz uma ligação, manda uma mensagem, fala, olha, eu tô angustiado, tem como você conversar um pouco comigo, tem como você ir pra um rolê e a gente ficar ali só conversando. Eu sei que muitas vezes você se acha chato, você acha que tá sendo um incômodo ali na vida da pessoa, mas não deixa isso, conversa com a pessoa, abre o jogo, fala assim, olha, eu sei que eu já repeti essa história mil vezes, mas eu tenho depressão e eu preciso falar. Você pode me escutar mais uma vez, conversa com as pessoas. E como eu falei no início, essa parte de conversar com as pessoas é dividida em duas partes. A primeira é conversar com um amigo, e a segunda é conversar com um psicólogo. O seu amigo, ele vai ter a capacidade de te escutar, de às vezes te dar um conselho, mas o psicólogo vai ter a capacidade de, numa esfera científica ali, te direcionar a algo que vai te trazer cura. Ele vai conseguir identificar de onde que tá a doença angústia, que você sente todos os dias e não sabe o que tá acontecendo dentro de você. Seus amigos são importantes, os conselhos dos seus amigos são importantes, mas é o psicólogo que tem um conjunto de informações científicas que vai ajudar você a se encontrar. Vai ajudar você a encontrar aquele eu de paz que você tinha antes, que você hoje só tem lembrança. O quinto comportamento pra você começar a ter uma vida melhor é arrumar um hobby pra você. Nem que seja colecionar joaninha. Você sai na rua catando joaninha, botando dentro uma caixinha e bota comidinha pra elas. Nem que seja colecionar joaninha, mas arruma um hobby pra você poder fazer. Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu, lá de Belo Horizonte, que chama Leandro. Ele tava com muita angústia, muito, 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 muito mal. E um dia eu fui visitar, eu moro em Goiânia, uma vez eu fui visitar ele, e a casa dele cheia de plantinha. Aí uma vez na internet a gente conversou, eu falei, Leandro, e aí, o que você faz? Ele falou assim, Fernandinho, eu comecei a cultivar planta. Eu falei, planta? Ele é, mano. Eu pego o vazinho, começo a mexer na terra, vou colocando as pedrinhas, mexo nas plantinhas, todo dia eu vou lá, rego a planta. Eu sei que é um negócio estranho, que talvez não te dê prazer, mas tenta cuidar de planta. Compra vários vazinhos, arruma alguns copos na sua casa, vai na rua, pega um pouquinho de terra, arruma sementes, alguma coisa que cresce rápido, planta feijão, planta semente de girassol, planta milho de pipoca, você pode fazer todas essas coisas, são coisas divertidas, porque são coisas que vão dar resultado rápido, e que a gente vai poder acompanhar o crescimento. Eu tô falando sobre essa questão de resultados rápidos, porque quando a gente tá com depressão, a gente tende a ser imediatista, a gente tende a querer resultados rápidos, e nesse caso, é muito bom a gente ter um resultado rápido. Você plantar essas sementes que eu falei, com dois, três dias, você já vai começar a ver elas germinando, e com um dia, já vai estar desse tamanho, o negócio já vai crescer muito rápido. Uma semaninha, você vai estar com uma plantinha grande, todo dia você vai jogar um pouquinho de água, pesquisando na internet, você vai conseguir achar outras plantas mais divertidas pra você poder cuidar, e você mexer na terra, isso vai te conectar com a natureza, vai te conectar com você mesmo, vai te fazer parar de preocupar um pouco com as coisas. Gente, eu já falei isso aqui mil vezes no início, realmente parece que não tem o mínimo sentido, parece que não vai adiantar nada, e a gente fica desesperado, querendo uma coisa rápida. Mas arrume um hobby, e o hobby que eu indico pra vocês é plantar. E o último comportamento, talvez um dos mais doloridos, mas o que eu já falei antes, se envolva com grupos. Eu sei, é importante a gente se envolver com um amigo em particular, é importante a gente se envolver com um psicólogo, mas é importante a gente se envolver com um grupo. E se envolver com um grupo, pra quem tem depressão, é dolorido. Dói e é angustiante, mas é preciso, porque a depressão, aos poucos, ela vai nos fazendo ficar isolado, e isolado, aos poucos, a gente vai morrendo. Mas quando a gente tá com um grupo, a gente tá com tanta gente falando, tanta gente rindo, fazendo alguma loucura, a gente começa a distrair um pouco, esquecer um pouco dos problemas. Vou até chegar mais perto, mas, por favor, eu quero que você entenda que, eu realmente, eu entendo que dói. Eu realmente, eu entendo que, parece que não tem sentido. Eu entendo que é difícil, se envolver com as pessoas, é difícil você se envolver com os grupos, mas isso faz bem. Parece que não tem sentido? Sim, parece que não tem sentido. na hora de sair da cama, alguém vir, você fala, ah, eu vou. Désimos depois, você fala, mano, eu não vou mais. Mas tenta sabotar o seu próprio comportamento. Sabota o seu comportamento de não ir no rolê. Se esforça e vai. Tem dias que a gente precisa estar sozinho, sim. Tem dias que a gente tem que estar isolado e não falar com ninguém. Mas tem muitos dias que a gente precisa estar em grupo e se envolver nas atividades deles. Então, muitas vezes, você vai se achar, ah, eu vou ser chato naquele rolê. Então, liga pra um dos seus amigos pra casa. Você sabe da minha condição, sabe que eu não tô legal, mas eu preciso nesse rolê. Tem como você vir me buscar aqui em casa? Porque se eu for por conta própria, eu não vou. Liga pros seus amigos, pede pra eles insistirem em você. Quantas vezes eu fiz isso? Então, insiste em você mesmo. Eu sei que estar falando aqui na cama parece fácil, mas se eu tô aqui hoje falando com você, é porque tudo isso que eu falei pra você, eu fiz. e dê o resultado. Então, eu sei que a sua angústia é relevante e eu não ignoro a sua angústia, eu não ignoro a sua dor, eu não ignoro tudo aquilo que você tá sentindo, mas eu também não posso ignorar aquilo que tem resultado. E tudo isso que eu falei pra você tem resultado. Demora? Sim, demora um pouco, mas vai trazer resultado. E você vai conseguir ter uma vida decente novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar esse canal que tem vlog pra vocês, de viagens, de coisas que eu gosto de gravar pra vocês. Tem vídeo sobre depressão, sobre vários outros assuntos e que eu espero muito conseguir te ajudar, porque o intuito desse canal, desde quando eu criei, é poder ajudar pessoas que estavam passando e que estão passando pelo mesmo que eu já passei e que eu passo até hoje. Então, valeu demais. É nóis. Fui!